Como é que você gostou do vídeo e gostou do comentário? Se você quer criticar a sua sugestão em Roma, inscreva-se no botão de notificação para receber a informação que você gostou do vídeo. Afganistão até tem nação prepara uma resistência sira para a luta contra o conflito a longo prazo contra o Talibã. Porta-voz Frente Nacional Resistência Ali Maisam Najari Hateten, Grupo Né prepara ambos para o conflito a longo prazo contra o Talibã. Nébesse a Soura, cidadão Afganistão, Rejo Nessim, no seu serviço a moto cor de luta contra o conflito e a tempo mais. Resistência e a região conhecido, a Nessa Frente Nacional Resistência e o Vale Panjir, Nébe lidera Hussi Ahmad Massoud, o Hussi Comandante Sá Massoud, Nébe retan assassinato e atinari huru-a-ida Hussi Al-Qaeda. Kabul Hateten, Talibã Nébe assumir poder e Afganistão, Domingo Semana Né anuncia que ataca, Moço Atake Bot e a região única Nébe Talibã se daugdomina, Nú região Vale Panjir e a nordeste de Kabul, Fati Nébe conhecido a Nessa Abrego contra Talibã. Talibã tamé e a capital Kabul, Nébe Laurença Núres em Lima Fulano Agosto, Quase lá assorou a resistência, depois de ataque, Nébe acontece e a Fulano Mayú, Bahir a força dos Estados Unidos da América, no Nato começa a retirar a Rússi nação. Força Internacional, ela é uma igrenação desde Tina Rehuru Aida, no âmbito agressão, Nébe lidera Rússia e Estados Unidos da América contra o regime extremista, e a Nébe simulíder Al-Qaeda, Osama Bin Laden, responsável principal, Rússia ataque terrorista e a Laurença no resenho da Fulano Setembro. Ação hada o poder e a capital ni, causa militar estrangeiro, Rússia e Uá, Nato, inclui Portugal, ocupa o na Afganistão durante Tina Rehuru.